Bem-vindos, estamos de volta à vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, a Diário Domingo TV. Hoje temos connosco o Cónigo Avelino Amorim, que é o Presidente da Comissão da Semana Santa. As cerimónias que se realizam estão agora a decorrer na nossa cidade de Braga. O tempo é agora. Cónigo Avelino, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. O que é que faz o Presidente da Comissão da Semana Santa? Antes de mais, também agradeço ao presidente de estarmos aqui a conversar sobre a Semana Santa, para além de todo o contributo que a DMTV e o Diário Domingo também nos prestam na divulgação e no acompanhamento de todas as nossas iniciativas. Bom, a tarefa do Presidente da Comissão da Semana Santa é sobretudo coordenar todo o trabalho deste grupo, que é constituído por pessoas individuais, pelos representantes também de algumas das instituições ou dos cooperantes desta iniciativa e portanto é todo um trabalho de coordenação e de acompanhamento de tudo quanto é feito e decidido e programado para, não só para a Semana Santa, embora seja esse o nome, mas para todo o período também da quaresma, inclusivamente também há uns anos desta parte, procurámos ter também programação pascal, porque é todo este mistério único e único que celebrámos e portanto não nos queremos reduzir só à Semana Santa, embora sabendo que são esses os dias têm maior expressão. Mas então atualmente não é apenas uma comissão da Semana Santa, vamos dizer assim, do ponto visto operativo, há mais coisas a acontecer para além da Semana Santa. Sim, nós também vamos dando algum suporte a outras iniciativas, mas centramos-nos sobretudo naquilo que é o nosso programa. Contudo, esta comissão já é constituída ela própria por todas aquelas instituições que vão tendo algum contributo direto na Semana Santa, seja na vertente religiosa e portanto é o cabido da Sé e a Arquidiocese de Braga que o represento, mas depois também a Irmandade de Santa Cruz e a Santa Casa da Misericórdia. Há dois anos esta parte também com a paróquia de São Vítor e a junta que organizam em conjunto o cortejo bíblico ou a procissão da Borrinha. Estas são as entidades religiosas. Mas depois tem também a presença do município, da Associação Empresarial de Braga, o Turismo Porto e Norte de Portugal. São sobretudo estas as grandes instituições, penso que não me está a falhar nenhuma. Para além disso, temos depois algumas pessoas que ao longo desta última década, sobretudo, foram dando também um contributo pessoal e foram ficando também a convite da própria comissão, porque são também uma mais-valia, considerámos, não sendo representativos de nenhuma instituição, são também uma mais-valia para este trabalho da comissão. Quem é que a constitui? A partir do cabido, o facto de que seja o presidente tem a ver com isso, depois as outras instituições apresentam um delegado, é assim que funciona? Sim, neste caso dois delegados de cada uma das instituições. Portanto, o cabido preside desde sempre esta comissão, porque também aquilo que é o nosso mais específico, acaba por acontecer na Catedral, que é as celebrações litúrgicas. Não esquecendo também toda a expressão que as procissões foram sempre tendo, também como manifestação religiosa, e portanto é natural que já desde a década de 40, também as irmandades responsáveis pelas procissões constituíram esta constituição. Claro que sobretudo agora já no início deste século, também com a expressão que a Semana Santa foi tendo, não é uma parceria, mas esta colaboração próxima também com o município, com o turismo e sobretudo com aqueles que representam o comércio e as empresas em Braga, acabaram por ser convidados para estarem connosco, no sentido de que tudo seja feito em conjunto. Isto é, na nossa perspectiva, claro que a celebração religiosa é a parte mais importante, mas a decoração das ruas, por exemplo, enfim, todo o programa cultural que antecede e que prepara e que nos ajuda também a predispor para celebrar o mistério pascal, é uma parte fundamental, e portanto é preferível estarmos juntos e pensarmos e programarmos tudo em conjunto do que ser cada um apenas no seu espaço ou na sua especificidade. E isso é uma mais-valia destes últimos anos? Sim, eu considero que sim, por exemplo, aquilo que é a decoração do espaço religioso. É pensado também a partir daquilo que é celebrado e não apenas do engalanar as nossas ruas. Portanto, esta proximidade é uma mais-valia para todos nós, a começar por aquilo que pretendemos sempre, que é manter como o específico de Braga, não perdermos esta centralidade do que é a celebração religiosa. Como costumo dizer, é lógico que a Semana Santa acabou por marcar uma importância muito grande para o turismo, para o desenvolvimento económico, mesmo territorial, em todo o espaço, mas o grande contributo tem sido o facto de nos termos centrado naquilo que é específico nosso, que é a celebração, porque acaba por permitir também às pessoas que querem vir a Braga o que é que nós temos de único para lhes dar. São as ruas da cidade, é o comércio? Não. Nós encontramos isso em qualquer localidade. No entanto, nós podemos partilhar com eles aquilo que é a nossa forma de celebrarmos a Páscoa. E enquanto mantivermos isso, seremos também um ótimo contributo para todas as outras vertentes, que são colaterais, mas também são importantes, temos essa consciência. Isto é uma comissão que se reúne todo o ano, que está sempre em ação? Sim, estamos sempre em ação quase todo o ano. Isto é, nós, depois das celebrações da Páscoa, em maio, fazemos sempre a nossa primeira reunião, onde procuramos partilhar aquilo que é a avaliação que vamos fazendo. O que é conseguimos, o que não resultou, o que se tornou uma mais-valia, o que precisamos de corrigir no próximo ano. E aí, habitualmente, também definimos o programa de concerto da Terça-feira Santa, porque é o concerto principal. Procurámos já ter aí uma pré-escolha, pelo menos, no sentido de termos alguma possibilidade. Isto é, nós, se fôssemos querer realizar um grande concerto, iniciando em janeiro, dificilmente o conseguiríamos. Portanto, em maio, começámos com essa avaliação e a definição do concerto. Depois, a partir de meados de setembro, começámos a reunir quinzenalmente, pelo menos até janeiro. Depois, em fevereiro, há uma outra reunião já mais última, para ultimar alguns aspectos, uma vez que em quarta-feira de cinzas, que acontece habitualmente em fevereiro também, já estamos a iniciar as celebrações. Quais são as celebrações principais? Falaste de um concerto de terça-feira, é uma prioridade. O concerto de terça-feira santa, que mais prioridades tem este ano, concretamente, as celebrações? Nós mantemos o ritmo das celebrações, que é preparado na Catedral, e com um contributo muito valioso do Código Manoel Joaquim, que é o Parco também da Sé, que também pela sua formação litúrgica dá-nos um contributo enorme para todas as celebrações, desde o Domingo de Ramos até à Vigília Pascal. No concreto, a responsabilidade como presidente da comissão, como digo, é esse concerto, uma vez que depois há outros concertos que também acontecem, mas que são da responsabilidade dos próprios promotores. A Misericórdia, Santa Cruz também, São Vítor também promove alguns concertos. Este ano também, por uma feliz coincidência, acabámos por acrescentar quase à última hora um concerto com a Orquestra do Kosovo, que celebrava também os 10 anos da sua liberdade, ou do final da guerra. Portanto, achámos que era uma oportunidade também de acolhermos esse concerto. Temos depois também todo um programa de exposições, com a colaboração dos museus, o Pio XII, inaugura sempre a primeira exposição na quarta-feira de Cinzas. A Misericórdia também tem uma exposição no Palácio do Raio, dedicada sobretudo a Santa Bárbara, que é a nossa protetora não só quando troveja. Mas temos também duas exposições em espaço público, duas não, três digo, que nos parecem também fundamentais. Uma que é uma instalação, uma escultura do Calvário, que é do Alberto Vieira, um artista bracarense, que está no Largo Dom João Beclear. Depois o Município e o Braga Parque também organizaram duas exposições, uma cada um, onde abordam sobretudo a nossa presença europeia, porque desde há quatro anos esta parte, fazemos também parte da Rede Europeia das Cidades, com celebrações da Quaresma e Semana Santa. Eu ia exatamente perguntar sobre isso. O que é que isso significa? O que é que significa integrar a Rede Europeia de Quaresma e Semana Santa? Este foi um convite que nos foi lançado, e aliás, a carta fundacional foi mesmo assinada aqui em Braga, porque acolhemos a segunda Assembleia. Foi um convite que nos foi lançado e foi um projeto que nós considerámos válido, sobretudo porque tem como desafio último sermos capazes de estabelecer um itinerário cultural reconhecido pelo Conselho da Europa. É uma mais-valia naquilo que é o reconhecimento também internacional destas celebrações e da forma como é vivida a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus no nosso contexto. Portanto, somos os únicos, embora desde a última Assembleia, que se realizou há três semanas, apadrinhámos também as cidades de Idânia Nova, Ovar e Óbidos. No sentido também de algo específico, também muito próprio que eles têm, e de uma representatividade também no nosso próprio território. Porque essa é uma vertente que precisamos também crescer nesta Rede Europeia, sobretudo porque neste momento estamos com seis países, mas queremos chegar a uma expressão europeia também ainda mais alargada. O que a nós nos tem favorecido, sobretudo, é que é uma forma também de mantermos, de cuidarmos aquilo que nos é específico. Estarmos num projeto desta natureza é sobretudo uma forma também de preservarmos a nossa identidade, procurando ao mesmo tempo também caminhos sempre renovados para os nossos dias e para cada ano. E é isso também que nós temos procurado fazer a partir da Rede Europeia e temos também procurado dar esse contributo. Especificamente, por exemplo, este ano, como é que nós conseguimos dar este contributo? Não só pelo contexto de estarmos em ano de jornadas, mas este era também um dos aspectos que, a primeira avaliação que não foi positiva, portanto, mas estamos a caminho, estamos a construir esse projeto, era sobretudo chegarmos às novas gerações. Era uma das áreas. A segunda área era, sobretudo, também trabalharmos a expressão da inserção social e à procura também dessa área. E um terceiro aspecto seria também entrarmos também em formas mais contemporâneas da arte. Estes foram também três aspectos que na programação deste ano nós procurámos ter muito, muito presentes. A vossa ação é muito ligada à Semana Santa e tem esse nome, já falámos sobre isso, mas há pouco falaste que vai para além da Semana Santa, para a frente. Nós procuramos também, temos a terminar todo o nosso programa com um último concerto, já pascal. Acontece no sábado no sábado de Pascoela, como conhecemos entre nós, isto é o sábado depois da Páscoa. Nós, originariamente, até queríamos a segunda-feira depois do domingo de Pascoela, porque é o dia da Senhora da Alegria, que é uma celebração própria da nossa arquidiocese. Mas percebemos que a segunda-feira não resulta muito bem em concertos. Então, temos sempre um concerto pascal que é dedicado à Senhora da Alegria e, portanto, procurámos fechar também com esta celebração, ao mesmo tempo que também procurámos dar o contributo e o apoio, sobretudo para quem nos visita, conheça também a celebração pascal dos nossos compassos pascais, no domingo de Páscoa e também na segunda-feira em algumas das localidades limítrofos aqui com Braga. Procurámos também dar um relevo muito grande a essa forma de celebração para que quem nos visita fique depois da Páscoa e possa também acompanhar-nos nessa mesma celebração. Tudo isto, como dizia há pouco, porque não podemos espartilhar todas estas celebrações, isto é, a paixão, a morte e a ressurreição compreendem-se entre si e como um todo deste mesmo mistério da salvação e não apenas sublinhando alguma destas ocasiões. Quais são as principais dificuldades que o Presidente tem ao longo do ano nesta dinâmica da Comissão? Neste momento, a nossa Comissão, eu herdei também já todo um trabalho feito e, portanto, há todo um trabalho muito forte de colaboração entre todas as instituições, que poderia ser o aspecto mais difícil, mas que neste momento acaba por não ser, porque já vamos, já nos conhecemos bem e já vamos trabalhando em conjunto há muitos anos e, portanto, acaba por favorecer. Há muitos anos estás nesta missão? Eu entrei para a Comissão em 2017, como o segundo elemento representante do cabido e, em 2018, por outras missões que foram confiadas ao Cono Luís Miguel, ele não pôde continuar a assegurar esta missão e assumiu desde 2018. E, portanto, eu não digo as nossas dificuldades, mas são sempre aqueles pontos que nos causam alguma preocupação, mas que, felizmente, temos crescido, que é aquilo que é a envolvência da própria comunidade, temos também um grupo dentro da Comissão que procura trabalhar isso mesmo e, depois, sobretudo, que é tudo isto, eu costumo dizer, para as celebrações nós não precisamos de orçamento, porque elas acontecem por si e não custam absolutamente nada. Mas tudo o resto é também um esforço financeiro que há, com uma grande colaboração do município e do turismo Porto e Norte de Portugal, mas que depois procuramos também precisamos de encontrar outras parcerias que, felizmente, temos, mesmo nestes tempos de crise, se têm mantido e, portanto, esta que era uma preocupação acaba por ser sempre um aspecto também de fácil solução. Mas essa é uma preocupação, como digo, não direta no sentido da celebração ou das celebrações, mas todo o programa cultural tem também os seus custos e essa é também uma vertente que nós procuramos cuidar. Por exemplo, mesmo em anos de pandemia, nós mantivemos os concertos porque achámos que era a nossa responsabilidade ter também este contributo à cultura que, em pandemia, passou por maiores dificuldades, ainda mais do que nós, por exemplo, mesmo no ano em que não foi possível fazer espetáculos com a presença do público, nós mantivemos o concerto, fizemos com orquestra no Fórum Altice, porque era o único espaço que poderia albergar uma orquestra com dimensão e, portanto, com o distanciamento necessário entre todos. Portanto, esta dimensão da nossa presença e da nossa oferta cultural que é totalmente gratuita, portanto, todas as exposições, todos os concertos são gratuitos, não tem qualquer, não cobramos qualquer entrada. É uma oferta também para nós importante porque sabemos que há uma proximidade também muito grande com o mundo da cultura, isto é, a cultura sempre encontrou no Mistério Pascal uma das suas fontes mais inspiradoras e nós hoje quando revisitamos sobretudo a história e da arte podemos perceber também como é que este mistério foi vivido e celebrado e compreendido ao longo de cada época e, portanto, há aqui uma proximidade e uma ligação muito forte que nós queremos manter e fazemos sempre também por manter, mas, claro, tem os seus custos que têm sido possível suportar com todos estes apoios que vamos contando ano após ano. Este programa tem uma vertente também turística, mas os nossos bracarentes também precisam de conhecer estes outros aspectos que não apenas as celebrações dentro da catedral e as procissões. Exato, exato. Essa envolvência da comunidade que é a tua comunidade. Procura também aproximar naquilo que é o conhecimento do nosso programa mas tem tido outras iniciativas, por exemplo, uma delas tem sido relacionada com a procissão da Sexta-feira Santa mas é sobretudo um convite aos nossos colégios que participem também nos quadros figurados, por exemplo, para que as novas gerações vão também conhecendo mais e vivendo também esta experiência da Semana Santa. Ao mesmo tempo também temos um concurso de desenho que é dirigido às escolas até ao primeiro ciclo. Portanto, é uma forma também de chegarmos aos mais novos para que eles saibam e percebam que de facto Braga tem esta ligação muito forte à Semana Santa. Para além do facto de procurarmos envolver por exemplo um dos concertos é com a escola Caluste Gulbenkian portanto também com os nossos jovens músicos portanto temos muito e sabemos que por eles só sublinhando por eles nós chegamos a muitas famílias e a muitos outros adultos e conseguimos estreitar esses laços. Um dos aspectos que me chama a atenção é que ao longo de toda a história quase não se repetem as imagens de marca de cada ano. Cada ano tem uma identidade. Isso é difícil. Como é que isso é feito? Como é que escolhem a imagem para cada ano e conseguem todos os anos inovar nesse modo de apresentação e de comunicação? Sim, sim. Nós neste momento temos tido a colaboração da PICREATIR que é um dos gabinetes aqui em Braga e procuramos traçar algumas linhas gerais a partir das quais nos são feitas algumas propostas e depois em reunião da comissão vamos dialogando. Temos sobretudo procurado que todos os anos seja ou um motivo mais simbólico ligado à paixão mas sempre também com um traço da ressurreição por exemplo este ano é uma coroa de espinhos mas dourada que significa a luz da Páscoa portanto Cristo crucificado e ressuscitado alternando sempre noutro dos anos com algumas das figuras o Senhor da Carne Verde ou o Senhor dos Passos também que presidiu a procissão de ontem portanto algumas das figuras icónicas também das nossas procissões e aqui encontramos de facto uma variedade enorme que nos permite todos os anos irmos variando ao mesmo tempo procuramos encontrar isso naquilo que é também a decoração das ruas da cidade que haja aqui também alguma harmonia sobretudo porque nós não podemos renovar todos os anos seria um custo incomportável mas também que sabemos que de 6 a 8 anos precisamos de renovar também todos os materiais que tenham o desgaste próprio do tempo portanto por exemplo neste caso nós pensamos já quase a 6 a 8 anos não fechado portanto cada ano podemos ir atualizando por exemplo recordo que há 2 ou 3 anos alteramos porque o Bom Jesus que também é um dos grandes ícones da paixão que nós temos aqui em Braga foi declarado património mundial então automaticamente quisemos associar-nos também a esse título e acabamos por inspirar-nos no Bom Jesus e adiámos o que tínhamos escolhido para aquele ano portanto vamos procurando ver ao longe sempre a 6 a 8 anos integrado naquilo que é a decoração da própria cidade e alternando com motivos simbólicos e as grandes imagens que presidem as nossas procissões é de salientar de facto este aspecto que já o disseste várias vezes que é a dimensão pascal que no passado não estaria tão bem presente e dessa forma tão harmoniosa mas nós temos que ter essa preocupação para não nos centrarmos apenas e não ficarmos na sexta-feira santa porque como disseste bem o mistério pascal é a páscoa é um só e portanto ficarmos em sexta-feira santa seria uma derrota mas valia fecharmos as portas porque afinal esse foi o grande o grande sentimento dos discípulos até que na manhã de páscoa fazem a experiência da ressurreição parece que tudo estaria perdido não é isso o senhor ressuscitou como disse e portanto não podemos ficar em sexta-feira santa porque nós somos discípulos do ressuscitado e portanto obrigatoriamente teríamos que compreendo-se isto é esta comissão da semana santa surgiu com um objetivo muito claro e já foi um passo de gigante considero eu que é reunir num só num todo todas as entidades religiosas que promoviam as celebrações da semana santa que nessa altura cada uma fazia por si fazia por si e portanto já foi um primeiro passo que foi dado no início da década de 40 sobretudo como digo depois do ano 2000 começa a haver esta preocupação de perceber que há outros aspectos tão nossos por exemplo o Lóxpereno Quaresmal que percorre as igrejas todas da cidade que tem também uma experiência e uma vivência muito forte então começámos a pensar todo começámos ainda não estava na comissão mas a comissão começou a pensar também naquilo que é a quaresma e que já já foi mais um segundo passo e ultimamente temos preocupado esse último que nos parece que é agora então o passo final que é de que a Páscoa comece também a celebração da Páscoa comece também a ter cada vez mais uma preponderância no nosso programa Qual é o sonho do Amelino? O teu sonho como presidente da comissão porque é que achas que é ainda preciso ir mais longe ou gostarias que acontecesse de outro modo ou algo novo até inédito? Nós temos trabalhado muito naquilo que é o reconhecimento deste itinerário cultural o ano passado a Semana Santa foi declarada Património Material Nacional e portanto este segundo passo é também aquilo que é a nossa expressão europeia não por si próprio mas como digo aquilo que é um projeto de um itinerário cultural não é apenas um objetivo promocional porque para estarmos neste contexto nós temos que nos manter iguais a nós próprios isto é não é nós bebermos da Europa outras expressões da celebração mas é nós oferecermos a nossa expressão portanto penso que este vale sobretudo por isso também por todo o reconhecimento mas porque nos obriga também a esta exigência de mantermos a nossa identidade que não é sermos um museu não é isso e como digo todos os anos procuramos também ter presente aquilo que quais são os desafios que nos ficam nos dias de hoje esta própria vivência pascal mas a identidade é isso mesmo é memória e futuro e portanto este balanço muito equilibrado que está num itinerário cultural desses também nos obriga a equilibrar de uma forma muito presente temos um outro sonho ainda não posso dizer onde nem como está quase ainda não está fechado mas é termos um espaço interpretativo ou museológico para quem nos visita ao longo do ano possa também ter contacto com a nossa experiência da Semana Santa e portanto este é também de facto um passo que queremos e que acredito possa ser possível já para o ano 2024 a grande dificuldade neste momento é exatamente o local e a forma que possamos desenvolver de uma forma sustentável porque para nós criarmos mais um museu não é execuível não é execuível nem é necessário parece teremos que encontrar aqui sinergias com o que existe para que possamos concretizá-lo e esse de facto é também esse sonho há aqui também um outro projeto que imagino irá levar mais tempo que é nós neste momento mas isso também será uma decisão muito direta da Irmandade de Santa Cruz porque nós temos os calvários espalhados na cidade muito bem conservados e abertos todo o ano que é um esforço da Irmandade de Santa Cruz mas são sete mais um mais contemporâneo que é colocado novamente junto à Igreja de São Paulo há também esta perspectiva será possível perceber se havia os outros calvários é possível ainda hoje construirmos um itinerário no espaço urbano com os 14 calvários é o que está a ser aprofundado e por isso demorará mais o seu tempo como digo como os calvários são propriedade da Irmandade de Santa Cruz tenho uma primeira palavra a dizer mas terá todo o apoio da Comissão naquilo que possa ser o desenvolvimento também desse projeto nesta semana que agora estamos a viver temos as celebrações queres falar-nos um pouco destas celebrações das procissões e do que acontece dentro da SEM sim nós já vivemos o Domingo de Ramos onde o específico que é nosso é a entrada na Catedral que procura também a partir da linguagem salmódica convidar as portas a abrir os umbrais para que entre o Rei da Glória portanto é isso que tem mais de específico depois é toda a celebração segundo o rito romano que é habitual em todas as outras igrejas depois quinta-feira santa temos dois grandes momentos na Catedral a Missa Crismal que é sinal da comunhão de toda a igreja e dos sacerdotes à volta do seu bispo e da parte da tarde teremos a celebração da Ceia do Senhor com a cerimónia do Lava Pés que nós seguindo o rito bracarense fazemos mais no início logo da celebração este ano teremos 14 jovens representantes dos 14 acipestados neste Lava Pés como expressão também desta igreja que caminha com a juventude não apenas para a Jornada Mundial da Juventude mas neste desafio que desde a Cristo vive também o Papa Francisco lança a toda a igreja à noite no início da celebração disseste é uma novidade do rito próprio do rito bracarense o Lava Pés acontece no início e não no decorrer da celebração portanto no rito romano ele coloca-se depois da homilia também como expressão do serviço que o sacerdote se presta ao serviço das suas comunidades no rito bracarense não sei agora situar muito bem porquê mas era feito logo no início da celebração após a celebração inicial depois à noite temos a procissão do Sr. Ex-She-Homa portanto que é a catequese do próprio dia portanto assim como o Domingo de Ramos temos os passos da paixão que é a catequese sobre o Evangelho do Domingo onde lemos toda a paixão de Jesus na quinta-feira santa a procissão do Sr. Ex-She-Homa organizado pela Santa Casa da Misericórdia procura traduzir por um lado o julgamento e a condenação de Jesus e também de algumas se julgo há mais de 10 anos já a esta parte ou talvez mais ainda a Santa Casa tem procurado também traduzir aí as obras de Misericórdia cá está que são a expressão do serviço da Igreja como celebrámos também na tarde deste dia a sexta-feira é dedicada de manhã ao ofício de laudes e ao sacramento da reconciliação os capitulares estão na os códigos estão na na sécatedral até ao meio-dia para atender de confissão os penitentes que assim o desejarem e são sempre número significativo e também dos turistas que nos vêm visitar de tarde temos a grande celebração da paixão do Senhor e à noite também a procissão do enterro que é aquela procissão talvez mais emblemática que pelo seu silêncio mas um silêncio que não é surdo o silêncio do Deus que nos fala também no gesto da doação da sua vida e é sobretudo isto a celebração da sexta-feira santa há também ali uma particularidade na tarde na celebração da tarde também há um algo próprio do rito para quem nos acompanha e não conhece é a chamada precisão teofórica onde portanto como sabemos em sexta-feira santa não se celebra não se celebra a eucaristia nem no sábado a não ser depois na vigília e portanto depois da distribuição da sagrada comunhão o santíssimo é levado num esquife juntamente com a Bíblia porque para compreendermos o mistério da morte de Jesus só a partir da palavra de Deus e toda a história da salvação e portanto depois é feita esta procissão dentro da própria catedral onde é cantado o célebre eo que são no fundo as lamentações daquilo que fizeram ao nosso Salvador eu não referi uma procissão porque não está no trídeo Pascal mas que o prepara que é sobretudo o cortejo bíblico ou a procissão da borrinha que não é conhecido que acontece na quarta feira santa e que também traz às ruas de Braga milhares de pessoas porque é todo um cortejo bíblico que encena toda a história da salvação e ainda a vida de Jesus até à sua vida pública e portanto é conhecida também como a procissão da borrinha porque é um dos quadros talvez mais bucólicos que é a representação da fuga para o Egito que é também um quadro que resta de uma antiga procissão que era a procissão das duas de Nossa Senhora que acontecia na noite de sábado santo isto antes da reforma litúrgica do Vaticano II que depois se entra a vigília pascal como uma grande celebração e portanto já não havia espaço para essa celebração felizmente a paróquia de São Vítor recuperou faz este ano 25 anos precisamente e é celebrado também este jubileu transpondo essa procissão para a quarta-feira santa e dando-lhe este caráter de cortejo bíblico com os quadros da história da salvação a partir da igreja de São Vítor sai da igreja de São Vítor as outras procissões saem também de igrejas diferentes sim da misericórdia sai da igreja da misericórdia e aí também se conclui a de quinta-feira a de sexta-feira santa sai da catedral e regressa também à catedral pois temos as cerimónias do domingo habituais sim com a celebração da eucaristia sobretudo e depois toda a celebração pascal que há com os compassos por todas as paróquias da nossa cidade que são também são momentos que não têm essa expressividade se calhar no número de pessoas presentes porque também é um contexto muito da própria da celebração da própria comunidade e mesmo das próprias famílias já pensámos algumas formas mas não é fácil nem sei se é necessário chegarmos aí não temos também isso fechado mas também não temos não temos essa digamos assim não é não é um dos aspectos prioritários porque esse é o momento de celebração da própria comunidade onde dentro da própria comunidade nos visitámos uns aos outros partilhando a alegria do senhor ressuscitado e cumprindo aquilo que é o gesto que está também na género do compasso pascal que é a benção das famílias que os parcos têm como obrigação ou tinham e tenham e continuam a ter como obrigação própria deixámos aqui um convite a quem nos escuta e nos vê neste episódio para se ouvirem em direto poderem participar já este ano se não num próximo ano nestas posições e nestas cerimónias celebrações que acontecem ao longo de toda a quaresma mas particularmente nestes dias da semana santa aqui na nossa cidade de Braga sem terminarmos ainda quem é o Avelino dá-nos a conhecer para quem é o Avelino como é que estás aqui como presidente da comissão mas fala-nos um pouco da tua história sim eu tenho completei 50 anos 25 de sacerdote nasci em França porque sou filho de imigrantes regressei ainda muito pequenino com 2 anos portanto o que conheço de onde nasci foi o que depois visitei com a minha família em Clermont Ferrara onde tenho ainda também alguns familiares depois pelos 12 anos ingressei no Seminário Menor com uma leve ideia de poder ser padre sim ou não foi todo o percurso de ensaneamento que fiz no Seminário Menor e no Seminário Maior da Diocese de Braga e também como somos gratos a esta instituição pela formação humana espiritual e também vocacional que nos ofereceu fui ordenado em 97 pelo senhor D. Aurigo que era o arcebispo de Braga na altura e que me enviou em missão para Terras de Bouro onde estive 7 anos depois fui chamado a ser pároco em Ferreiros a Mares e depois também no próprio centro de Mares apenas 3 anos porque como sempre nos acontece os caminhos do espírito não são os nossos portanto o convite contava estava há mais tempo sem dúvida mas fui chamado também a vir para o Seminário Menor e estive aí durante 9 anos como diretor no acompanhamento dos seminários mais novos e também no serviço da pastoral vocacional desde há 7 anos fui para Gualtar sou pároco em Gualtar e desde 2020 também em Sama Medeste em 2014 em fevereiro comecei a fazer parte do cabido da Sede Braga e foi nesse contexto de partilha de tarefas que o cabido é chamado a fazer que caíram as sortes sobre mim no sentido de prestar também este contributo à Comissão da Semana Santa como digo na representação do cabido não sou presidente enquanto avelino mas enquanto membro de um cabido que assume esta responsabilidade e que também penso que é importante que assim seja cá está no sentido de mantermos aquilo que é a nossa identidade que de facto a dimensão celebrativa é o centro da celebração da Quaresma Semana Santa e da Páscoa aqui em Braga e devo também fazer aqui esta referência porque é de toda a justiça que isso é tudo muito claro para todos os membros da Comissão mesmo aqueles que não estão em representação de entidades religiosas e ainda há tempo para a Pastoral dos Jovens este ano com uma responsabilidade acrescida para preparar e coordenar a Jornada Mundial da Juventude a partir da Diocese tivemos já um grande desafio que foi a passagem dos símbolos aqui pela nossa Diocese que foi também um momento de nos ajudar a motivar ainda mais para estes dois momentos que se aproximam que é os dias nas Dioceses e a participação dos nossos jovens em Lisboa claro que todo este trabalho é feito sobretudo como uma responsabilidade muito grande das equipas arcipestais felizmente neste momento temos todas as equipas a trabalhar em pleno portanto no fundo nós tínhamos quase um papel mais de supervisão de coordenação de reuniões mensais para irmos alertando para toda a informação que vamos recebendo e também para fazermos chegar a Lisboa às nossas preocupações mas sim tem que também sobrar um pouco desse tempo para a Pastoral dos Jovens mas felizmente também e isso a mim alegra-me muito é que em todos estes trabalhos ou missões onde estou felizmente temos muitos bons colaboradores e já não estamos naquele tempo de que cabe ao sacerdote fazer tudo mas ser capaz de partilhar essas tarefas e é uma alegria poder também servir a Igreja dessa forma e tivemos aqui também o coordenador o Alberto Gonçalves num dos episódios que podem ver na página dmtv.pt e todos os outros episódios mas temos um também dedicado especificamente à Jornada Mundial da Juventude muito obrigado Corno de Avelino pela tua disponibilidade em nos ajudar a conhecer melhor a Comissão da Semana Santa e todas as celebrações que são coordenadas pela Comissão e obrigado por essa disponibilidade de estares aqui connosco obrigado também a todos vós que nos acompanhais até ao próximo episódio se Deus quiser e até ao próximo episódio